Olá pessoal, meu nome é Karen, bem-vindos a Sucar Receitas. Eu vou fazer um pavê de prestígio, uma delícia, cremoso. Vou fazer dois cremes, um creme é de chocolate e o outro é creme de coco. Vamos aos ingredientes? Então, aqui é duas caixinhas de creme de leite, só que uma é para o creme de chocolate e a outra é para o creme de coco. Aqui também é a mesma coisa, duas caixinhas de leite condensado para o creme de coco e para o creme de chocolate. 500 ml de leite para o creme de chocolate e mais 500 ml de leite para o creme de coco. Três colheres de sopa de amido de milho para cada creme. Meia xícara de chocolate em pó, eu uso essa marca aqui, mas você pode estar usando outra marca da sua preferência. 50 gramas de coco ralado e um vidrinho de leite de coco. Eu vou usar dois pacotes de bolacha de mãezena, que é para a montagem do nosso pavê. Vamos começar com o creme de chocolate. Vamos colocar o leite condensado, creme de leite, amido de milho e o leite. Vou misturar bem para dissolver bem o amido de milho. Não pode ficar nenhuma bolinha dessa aqui. Tem que dissolver bem. Vai mexendo até dissolver tudo. Já está diluído, não tem mais nenhuma bolinha de amido. Agora eu vou acrescentar o chocolate em pó. E misturar bem antes de ir ao fogo. Então, pessoal, já estou com o creme de chocolate no fogo. Não pode parar de mexer, tá? Sempre mexendo nas laterais, no fundo, para não queimar. E aí eu já volto para mostrar para vocês o ponto na hora de começar a engrossar a calda. Então, gente, ó, a calda já engrossou. Eu vou deixar mais cinco minutos. Então, gente, já se passaram cinco minutos. Eu desliguei o fogo. E eu vou colocar o nosso creme de chocolate no recipiente e já venho fazer o creme de coco. Olha, gente, eu coloquei o creme de chocolate no recipiente. Coloquei o isofilme por cima do creme para não criar uma nata. E vou deixar aqui reservado. Olha, gente, eu vou fazer o mesmo processo com creme de coco. Igual eu fiz com creme de chocolate, tá bom? O leite condensado. O creme de leite. O leite. O amido de milho. Vamos misturar bem. Eu já dissolvi o amido de milho. Agora eu vou limpar o leite de coco. E o coco ralado. Misturar bem. Antes de ir ao fogo. Agora eu já estou com o creme no fogo. Tem que ir mexendo bem. Mexendo as laterais, mexendo no fundo para não queimar. E depois eu venho mostrar para vocês quando o creme engrossar. Olha, a calda já deu uma engrossada. Agora eu vou deixar mais cinco minutos. Coloquei o creme branco já no recipiente. Coloquei o isofilme em cima do creme. Para não virar nata. E agora eu vou deixar o creme esfriando. E aí eu já venho com a montagem do pavê. Aqui eu coloquei 200 ml de leite. Eu vou colocar uma colherinha de café de baunilha. Vou dar uma ristoradinha. Aqui eu vou molhar as bolachas de mãezena. Assim. De um lado para o outro. E eu vou montando. Aí vem de novo o molho. Coloquei a primeira camada de bolacha. Agora eu vou colocar o creme de coco. Olha como esse creme saiu bonito, gente. Agora eu vou montar outra camada. Agora outra camada de creme de chocolate. Doce. O crime. Depois. E vamos lá. E aí E aí E aí Pronto, eu já fiz todas as camadas Agora vamos decorar Aqui eu separei o coco ralado Um pouquinho E aqui eu comprei no mercado Aquelas bolinhas de chocolate E misturei o chocolate granulado Mas aí a decoração é opcional Se vocês quiserem só colocar o coco ralado Vocês podem O chocolate granulado vocês também podem Tá bom? Agora para finalizar o coco ralado Nosso pavê já está pronto Já decorei Agora eu vou levar para a geladeira Deixar umas 4 horas Aí eu volto para a gente experimentar Essa delícia aqui, tá bom? Prontinho, acabei de tirar da geladeira Vamos ver como ficou? Olha que delícia Deixa eu ver aqui Não vai precisar do garfo não Perfeito Olha que delícia, gente Olha as camadas Olha Que cremoso Vou pegar esse tantão aqui Uma delícia E é super simples de fazer Vocês viram, né? Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado da receita Se vocês gostaram Dá um like Compartilha com os amigos Se inscreva no nosso canal E quem já é inscrito Eu estou muito agradecida Muito obrigada mesmo Vou ficar por aqui Um feliz ano novo E tchau, tchau E tchau, tchau